O maior evento de tecnologia do estado está de volta em formato presencial. Será realizado no Shopping Passeio das Águas entre os dias 15 e 19 de junho. É algo que brilha os olhos de todas as pessoas que também hoje tem o interesse em aprender e cada vez mais avançar nessa área da tecnologia e da inovação. A expectativa é receber mais de 76 mil pessoas entre as áreas open, arena e barracas. A programação inclui palestras, workshops, arena de drones e outras várias programações. Este ano, entre as novidades, está a participação de alunos da rede estadual de ensino. Ela vai poder também participar desses eventos, como por exemplo a guerra de robôs, que tem uma parte de rock e de robôs, ela vai poder experimentar isso. A primeira edição da Campus Party Goiás, em 2019, superou as expectativas com 60 mil participantes, quando era esperado 40 mil pessoas. Neste ano, a estrutura conta com 1.500 barracas para uma imersão em tecnologia. Goiás, através da Universidade Federal, tem o único curso que existe hoje de inteligência artificial no Brasil e nós sentíamos a necessidade de trazer espertos em inteligência artificial. Teremos oportunidade de trazer conteúdos que nunca tiveram aqui em Goiás. Podemos fazer interação, como o Francesco disse, do nosso Centro de Excelência em Inteligência Artificial com o que é desenvolvido em inteligência artificial na China. Jovens de 13, 17 anos, mas os jovens de 42, 70 anos podem ir também. Acho que vai ser bacana.